Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje a gente vai jogar esse jogo aqui, vamos entrar aqui, o StumbleGuys, que vocês devem saber qual é, porque é um jogo que todo mundo conhece também, né? Tá, Bear It, tá, tá bom, vamos ver aqui, o que é isso? E aí, o 5G, eu não sei como funciona esse jogo, mas eu só sei que é um jogo aleatório, que eu conheço, Skin, não sei, acho que não dá pra comprar Skin aqui, ah, será que tem como a gente criar alguma conta aqui? Tá, vamos jogar com essa aqui mesmo, personalizar, não tem como, vamos usar isso, Chef Gordon, tá, vamos jogar, não sei como funciona, mas todo mundo fala, estilo Fall Guys, deve ser igual ao Fall Guys então, né? Pelo menos eu acho, a seguir, tá, dá pra ver que o Fall Guys, ele não tem tanta coisa assim como o StumbleGuys, mas o StumbleGuys ele é bom até, tô indo aqui, ai, eu vou cair, eu entendo como joga esse jogo, ai meu Deus, eu tô no... Meu Deus, ah, vai, eu já vou morrer direto, porque eu conheço esse jogo aqui, também tem como o StumbleGuys, ai, eu vou morrer, a condição é, eu vou passar ou não? Ai meu Deus, tá, eu vou ter que jogar com um dedo só, morri, ai, que da hora, speedrun de... Tá, o jogo tá me dando medo, até porque eu não tô conseguindo nem andar, pula, ai, pula, ai, consegui, vou conseguir, meu Deus, já tem 12 qualificáveis, pula, finish, meu Deus, corre, 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 ah, eu perdi, tá bom, tá bom, ah, mas sem XP, eu não sei se é muito, na verdade eu não conheço esse jogo, ah, coroas, nossa, esses caras tem uma vida feliz aqui, eu sei que tem bastante torneio, não sei o que é esse torneio, abrir, Vamos jogar esse torneio aqui? Ah, não, é muito caro, ah, tá, vamos jogar, prêmios gratuitos, tá, eu já consegui o prêmio gratuito, não tenho como comprar esse visual épico, mas, tá, vou jogar de novo, vou torcer pra que venha uma coisa boa, Espero que venha aqueles que são mais fáceis, porque, eu falo pra vocês, eu nunca joguei estambogais, imagina estambogais, muita galera é boa nesse jogo até, tá, vai, ai, minha cara, ai, minha coroa, Meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, Ai, 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 parabéns, ai, meu Deus, volta aqui, ah, tá bom, tá, é difícil, difícil, Eu acho que estambogais é aquele jogo que todo mundo conhece, mas, pra mim esse jogo tá mais difícil do que qualquer coisa, Tá galera, esse foi o vídeo, eu não consigo jogar muito bem esse jogo, então, infelizmente, não dá pra jogar muito, mas, eu gostei, Fogais, tipo, fogais, é claro, mas, é até melhor,